Até foi antes do divórcio, foi o construído até chegar ao divórcio. Sim, porque aquele processo ainda é pior, não é? As discussões. Não, foi as discussões. Mas é isso, quando há o divórcio, nem é o pior. O pior é aquele processo, aquele tempo em que a relação está uma merda, vão discutir para caralho, vão berrar ao teu lado. A minha referente, caralho, eu mesmo estava no meu quarto, ouvia os versos. Atenção, nunca houve violência no casamento dos meus pais, nunca, ainda bem. Nunca houve violência física. Sim, mas berram, é normal. Os berros, as discussões, esquece. Fiquei com um trauma tão grande que até mesmo nas relações que eu tenho tido, eu para discutir sou uma nova, eu não discuto. Ou seja, tu és dos piores do mundo a discutir. Esquece, eu não discuto. Vamos fazer aqui uma simulação. Seu monte de merda do caralho, meu! Tu és um otário do caralho, porque é que foste lá fazer aquele bar? Foste ao curtir. Então, mas o que é que estavas a falar com a Filipe? Ela que veio falar comigo. Não estás mal. Não estás mal. Mas eu falo sempre com calma, mano. Nunca berro, nunca faço nada. Ah, ok. Mas mesmo assim eu não alongo muito a discussão, mano. Eu não... Eu... Agora estou melhor. Eu detesto discutir, mano. Eu agora estou melhor, mas já tive uma relação fodida. em que... É tal que eu já sofri. Sim, que já me falaste. Já sofri de violência doméstica psicológica, não física. Mas... Estás a ver. Ela discutia nada. 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 Comia e calava. Comia e calava. Comia e calava. Estás a ver. E pronto. Era assim. E agora não sou tanto, mas tipo, bate o pé mais... Mais assertivo. Estás a ver como quem é isto. Queres? Queres? Foda-me. E é assim que tem que ser, mano. É porque... Não é tal cena do amor próprio, mano. Claro, não. Eu não tinha tipo, muito amor próprio, caralho. Mas tu levaste na peida, não é? Não. Com essa namorada que tiveste. Com essa e com outras, pá. De maneira diferente. Ou seja, tu estás neste momento na tua melhor versão. Se alguma gaja quiser namorar, é agora. Com ti. Eu estou na minha melhor versão. Sim, então. Portanto, meninas... Não é... Não é o que... Foda-se. A tua melhor versão que é? Não estás aquele cona que te deixas que uma gaja te faça a cabeça? Não. Porque isso não é fixe. Também nenhuma gaja em condições vai querer isso. Nunca. Nunca. Só gajas completamente avariadas. Ou gajos é que gostam de estar por cima da relação, e sabes? E fazer do outro um bonequinho. Não. Estás a ver? Tem que ser 50 feet. É das merdas que eu não entendo. Porque pá, eu era incapaz de fazer alguma merda dessas. É uma pessoa que eu amo, caralho. Eu sei. Em todas elas eu sempre não sou daqueles... Ah, vou sair. Vai lá, foda-se. Vai te divertir, caralho. Vambora, siga. Claro, meu. Vai à tua vida mesmo. Olha, vou ter... Vai, caralho, foda-se. Agora... Foda-se. Foda-se. Tu vai divertir. Claro, é como eu, mano. Fico contente por ela e por mim que fico sozinho. Fico tranquilo e o caralho, vambora. Ora aí está. Ora aí está. E o meu namorado, às vezes, ah, vou ter uma punheta. Agora, foda-se. Não estás aqui, vou ter uma punheta. Sim, o que é, mano? Vou ter espinado, vou ter uma punheta. Exato. Vais chegar à tarde a punheta hoje. Chega à tarde a punheta. Espero que ela não queira nada quando chegar. Exato. Porque já a batia a punheta... Senão eu vou ter que dizer que lhe batia a punheta antes. porque eu lembro perfeitamente ela era eu dizia ela dizia vou sair com os meus amigos esta noite eu pô, diverte-te vai lá e não era aquele diverte com quem? vai lá não, não é aquele diverte-te a gaja sim, sim mas está chateada? eu? não detesta essa merda essa merda mas isso não há nada a fazer as gajas são assim não tens hipótese não tens hipótese isso para mim é um não oh mano, então olha vira gay, foda-se vira gay porquê? porque as gajas são todas assim não são nada há uma ou outra que não são assim são, olha a minha namorada a minha namorada é a namorada mais fixe que eu já tive mais fixe mais tranquila nesse sentido estás a ver? não se chateia com quase nada é super tranquila super boa onda pá, boa pessoa estás a ver? pá, e até a minha namorada me faz isso de longe a longe que eu não sei às vezes não sei o que é que fiz de errado noto que ela está diferente vai, e o que é que se passa? está tudo ok? sim, sim está tudo ok e eu digo mas sabes? olha uma coisa Jessi diz-me o que é que se passa meu foda-se é que eu detesto estar nessa posição de não saber o que é que fiz estás a ver? é que tu perguntas disse, olha está tudo bem? ela, está sim está tudo bem está tudo bem e tu dizes pronto, ok e depois ela é que sabes não é aquela noite é que depois vai buscar a puta é vai buscar a puta mas para isso eu prefiro estás bem? ela, não o que é que se passa? diz-me claro, falarem logo não me senti muito à vontade são maneiras de falar eu não gosto desse cinismo de merda detesto esse cinismo mas as gajas não fazem isso somos gajas tenta cumprir não, não tento cumprir mas as mulheres não fazem isso todas por mal já é intrínseco não interessa mas não gosto e tem a ver muitas também com às vezes o facto de tipo não saberem como é que vão dizer não têm a coragem de estar a dizer as cenas diretamente então fazem isso porque na cabeça delas é assim, ele vai reparar eu vou poder falar do assunto e não tenho que falar às vezes não tenho a coragem de dizer as merdas então arranjam esse esqueminha é compreensível mas eu já disse à minha namorada não me faças isso não me faças isso tipo, está alguma coisa de mal? diz-me